Talvez você esperava dizer assim, ah, você vai pro céu, você vai pro inferno, mas, na verdade, quando você morrer, tudo que você considera importante não vai ficar, não vai ser mais importante pras outras pessoas que ficaram. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente morre, quem fica encarregado pelo nosso velório, nossos pertences, até a herança, né, são as pessoas mais próximas da gente. E, às vezes, se você não tiver ninguém, família, nem as pessoas estão próximas, né. Minha mãe era uma pessoa muito apegada a coisas materiais, assim, joias, roupas, ela gostava de colecionar algumas coisas. E, quando ela faleceu, eu fui uma das pessoas que fiquei responsável pelas coisas dela, e eu guardei, assim, algumas coisas até onde eu pude. Porém, aconteceu um fato, uma coisa, a pessoa que ficou responsável pelas roupas novas dela, que eu ia colocar pra doar, né. Gente, uma pessoa, na casa da pessoa, colocou todas as bolsas que tinham de roupa nova no lixo, e aí, quando eu cheguei lá pra ver, o lixeiro já tinha levado embora. E, assim, deu um corte no meu coração, porque eu sabia a importância que a minha mãe dava pra aquelas coisas dela, principalmente as roupas, né. Foi muitas coisas. Tinha bordados que a minha mãe fazia, pintura, ela fazia muitas essas coisas. Eu era criança, minha mãe fazia aquelas coisas e algumas ela guardava de lembrança. Então, hoje, nada mais, nada daquilo existe mais. Foi tudo, todas aquelas lembranças dela foram embora nos dias em que ela faleceu. Foi negligência de alguém? Não sei, né. Só que, assim, é o que acontece depois que a gente falece. As coisas que eram importantes pra gente, não são importantes pras outras pessoas. Então, é o que acontece, gente. Então, não se apega, não fica se apegando às coisas materiais, assim, de forma que você não consiga nem ter controle sobre o que é importante pra você, né. Roupas, essas coisas, sapatos, essas coisas, assim, são importantes, são importantes. Mas, não a ponto da gente ter que guardar, né, gente, porque eu vou guardar porque amanhã eu vou usar, né. E aí, você não sabe o dia de amanhã se você vai estar aqui, né. E se você tiver, você usa, né. Mas, se você não tiver, as pessoas que ficarem por aí vão estar responsáveis pelas suas coisas e, às vezes, vão jogar no lixo, né. Então, pensa bem.